Olá, boa tarde. Meu nome é Débora Carlos e hoje, em nome da Prefeitura Municipal de Nilópolis, eu quero dar abertura à nossa terceira jornada, intitulada A Boniteza de um Sonho, Saberes, Práticas e Esperanças Compartilhadas. É com muita alegria, através da Secretaria Municipal de Educação, que nós iniciamos essa terceira jornada. Não do sonho que a gente gostaria, que o nosso sonho seria estarmos todos próximos, nos abraçando, nos acolhendo, como foi nas últimas jornadas, mas da maneira como hoje é possível, estando de forma online, mas com o mesmo afeto, o mesmo carinho que nos é peculiar. A Boniteza de um Sonho foi um título inspirado no livro do Moacir Gadot, A Boniteza de um Sonho, ensinar a aprender com sentido. A gente sempre tem esse foco e essa atenção em ver a importância da boniteza de um sonho e a importância do educador nesse espaço. Somos nós, os educadores, que fazem com que a educação possa ser realmente um processo transformador. Então, é com muita alegria que hoje a gente chama aí para a conversa todos esses professores lindos da rede. chamo o professor Helder, que vem aqui também para estar conosco. Só um instante, gente. E falar um pouco disso, que essa boniteza se faz no cotidiano da escola, que ela se faz com o pé no chão da escola, se faz com a esperança. E hoje a gente precisa reafirmar essa esperança. Todos nós precisamos acreditar que o sonho é possível e ter certeza que o sonho sonhado por todos nós, ele se torna imbatível. Então, vamos juntos nessa jornada. Muita sorte para todos nós. Nossa gratidão a cada educador que está participando. A gente tem certeza que o trabalho de cada um é o que faz a diferença, ainda mais em dias e em momentos tão desafiadores como estamos vivendo. Nossa gratidão a cada um de vocês. E aí, falando de políticas públicas, nós vamos falar exatamente um pouco do trabalho da Prefeitura Municipal de Nilópolis, o que ela vem desenvolvendo através de políticas públicas, através de um vídeo institucional. Pode votar para a gente, Felipe? Mais que educar, a Prefeitura acredita que devemos dar asas aos sonhos dos nossos alunos. educar com qualidade é a nossa missão. Nas escolas e creches espalhadas pelo município, os alunos são acompanhados por profissionais altamente capacitados, desde a entrada até as salas de aula. E por falar em merendo escolar, nossos alunos recebem alimentação balanceada, com acompanhamento feito por nutricionistas e que passam por um rigoroso controle de qualidade. Inclusive, os pais e responsáveis são convidados a verificar, através do projeto Família na Escola, toda a alimentação oferecida aos alunos. Gerar é muito mais que um projeto. É um instrumento potente de transformação através da educação. Nascido do coração da equipe CEMED, ele tem por objetivo dar voz e vez aos alunos, por meio de rodas de conversa entre eles e os professores. Os resultados são visíveis. Alunos mais participativos, tanto na escola quanto na vida comunitária, com o desenvolvimento dos seus talentos. Aumento da autoestima e a compreensão de sua importância no contexto social, também são resultados positivos alcançados. E os alunos expressam em poesia, canto e dança. Explorar ambientes externos para despertar a criatividade e estimular a busca pelo conhecimento. Esse é o extra-muros. É uma excelente oportunidade de explorar possibilidades nunca pensadas pelos alunos. Imaginem a sensação de ir pela primeira vez a um jardim sensorial. Para nossos alunos, isso é interessante demais. Poder entrar em um avião e aprender com quem pilota, como os aviões funcionam. Acreditar que o conhecimento pode ser adquirido através da energia de um toque. Essa é a mágica do projeto extra-muros. A prefeitura também investe nos profissionais. Os professores participam constantemente de capacitações importantes para melhor lecionar. As escolas possuem salas com recursos especiais para todos os alunos. Inclusive aqueles com deficiência intelectual ou de mobilidade reduzida. Além de ter uma dinâmica de aprendizagem que conta com a melhor metodologia de trabalho do mundo. A metodologia do amor. Todos os alunos convivem de maneira democrática. Porque a integração é a chave para o sucesso de qualquer atividade. Dentro ou fora da sala de aula. Mas o amor é o que faz esse trabalho ser extremamente especial. E ele é devolvido aos profissionais através de muito carinho, reconhecimento, evolução e sorrisos que preenchem o dia de todos com muita alegria. Arte Paz Parte Transformar vidas, realizar sonhos, promover amor, praticar inclusão e fazer os nossos alunos irem mais longe sempre. Esse é o Arte Paz Parte. São aulas de coral, banda, handball, capoeira, futsal e dança folclórica para todos os estudantes da rede. A partir dos 4 anos de idade. Construir uma nova história de sucesso a cada dia com a integração através da arte. Educar é transformar. E fazer a arte faz parte. Nadar é uma atividade muito importante para a saúde física e mental. É por isso que a Prefeitura de Nilópolis disponibiliza na grade de ensino aulas de natação para os alunos. Ensino de qualidade, transporte escolar, uniformes completos, aperfeiçoamento profissional e muito amor. Esses são os diferenciais de todo o trabalho da Secretaria de Educação. Ensinar com alegria e ver o sorriso no rosto de nossos alunos é altamente gratificante. E o mundo vai girando de acordo com a capacidade de dar asas aos nossos sonhos. O trabalho em equipe e a dedicação fazem toda a diferença. De mãos dadas, a gente vai construindo a sociedade que queremos. Cuidando dos nossos pequenos cidadãos na certeza de que em Nilópolis, fazer o bem, faz bem. Bom, eu já vi aí que nós estamos com vários educadores. E quem, como eu, sente saudade, né? Vamos levantar a mãozinha aí e escrever nos comentários que saudade. Que não tem nada melhor do que a gente ver o sorriso do nosso educador e o sorriso dos nossos alunos. Então, é com muita alegria que a gente faz essa abertura da terceira jornada. Com a temática, né? As políticas públicas e a desigualdade social. O Felipe vai mediar esse momento. Dá um tchauzinho aí, Felipe. A Ana Flávia vai ser nosso intérprete. O professor doutor Helder Molina começa. E depois nós vamos ter o professor Wagner e o professor Sérgio, que são professores da rede. E vão falar como os projetos desenvolvidos, através de políticas públicas efetivas, podem transformar o cotidiano dos nossos alunos. É isso que a gente acredita. Quando nós sonhamos juntos, somos imbatíveis. Um forte abraço a todos vocês. Um coraçãozinho. E boa jornada para todos nós. Boa tarde a todos. Confesso para vocês que é uma responsabilidade muito grande. E eu me sinto aqui muito honrado de poder mediar essa conversa afinada sobre esse tema que é tão relevante e é tão atual também para a mudança social dos nossos alunos. E aos nossos visitantes e conterrâneos, eu trago algumas informações sobre o nosso lugar. Sobre o município de Nilópolis. Nilópolis é um município brasileiro daqui da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Ele é um dos 13 municípios da Baixada e ele é um dos menores municípios que nós temos aqui no Brasil. E porque ele só tem 19 quilômetros de extensão, mas ele tem 100% da sua taxa de urbanização. Atualmente, Nilópolis, ele possui o IDH, ele possui o melhor IDH da Baixada Fluminense. E no ranking estadual, ele ocupa a posição de número 9. Um estudo da Embrapa, que foi divulgado lá em 2017, concluiu que Nilópolis, ele é um município que tem maior densidade populacional urbana no Brasil. Porque ele tem mais de 16 mil habitantes por quilômetro quadrado. É muita gente num espaço pequeno. O nome Nilópolis, ele é uma homenagem ao político brasileiro que foi um ex-presidente do Brasil, Nilo Peçanha. Nós, enquanto secretaria, atualmente, nós somos 28 escolas públicas. Nós temos cerca de 12 mil alunos matriculados e aproximadamente 630 professores, com um total de 1.152 profissionais da educação. Nilópolis é uma rede de ensino apaixonada pelo que faz, com professores e profissionais muito dedicados e empenhados. Nesse momento de crise, não deixamos de fazer o nosso papel com competência. Atualmente, nós realizamos atividades que... as atividades não presenciais pela plataforma municipal que tem por título Educa Nilópolis, onde atende os alunos e responsáveis, no caso da educação infantil, das etapas e modalidades da rede pública. Se você não é nosso aluno, você pode entrar também lá na plataforma e acessar e manter os seus estudos em dia. E você, aluno, não se esqueça de registrar a sua frequência com os acessos. E o monitoramento também é muito importante para todos nós. Eu gostaria de iniciar as nossas reflexões com uma indagação que é latente na minha trajetória. Isso é algo bem pessoal e profissional. Eu sempre me perguntei por que os filhos das classes mais favorecidas, eles têm à disposição ali uma aquarela de possibilidades, enquanto os filhos das classes mais populares, eles ficam à mercê de um arco-íris monocromático. E com o objetivo de trazer mais cor, ampliando aquilo que Bourdier chama de capital cultural dos nossos alunos, foi sonhado. E não ficou só no sonho, foi idealizado e implementado o nosso curso preparatório municipal, que carinhosamente nós nos referimos como CPM. E para a nossa conversa, assim como ele prefere, nós chamamos o professor doutor Helder Molina para compor aqui a... para ter uma fala inicial e com a palavra o professor Helder Molina. Bom, obrigado, Felipe. Obrigado à Prefeitura de Milópolis, à Secretaria de Educação. Olá, eu sou professor da UERJ, da Faculdade de Educação. Recebo o convite aí com alegria para falar sobre políticas públicas. Eu sou professor de políticas públicas aqui na UERJ, na área de economia, planejamento e políticas públicas. E nesses 20 minutos que nós temos, inicialmente, vamos fazer um breve resgate sobre a questão da relação entre as políticas públicas e a desigualdade social no Brasil, que foi o tema que... que me foi sugerido, que conversasse com vocês. Antes de ser doutor em políticas públicas, eu sou historiador. Então, eu sou professor de história e, como historiador, a gente estuda a formação social brasileira, a formação econômica brasileira, a formação histórica brasileira. E a gente volta ao passado para tentar compreender os desafios, os dilemas e as contradições do tempo presente. E, quando a gente volta ao passado para tentar compreender as raízes, os fios que tecem a história brasileira, nós voltamos à escravidão. Nós tivemos um passado, temos um passado escravocrata. O Brasil foi um país em que nós tivemos uma das mais longas escravidões da história moderna, da história contemporânea. Nossa escravidão teve 400 anos, praticamente 400 anos. Se você levar em conta que, desde a chegada dos portugueses até a República, em 1889, nós tivemos quase 400 anos de escravidão. O que é a escravidão? A escravidão é a negação de direitos, é a negação de democracia, a negação de justiça, a negação de igualdade. A escravidão é a violência, não só simbólica, mas a violência econômica, a violência física, a violência política contra os pobres, contra os de baixo. Essa violência, essa opressão, essa desigualdade se origina na escravidão a partir da chegada dos escravos africanos, em que eles trabalham na condição de escravos, sem direitos, sem cidadania, não são sujeitos, não podem sequer designar os seus nomes, são recebidos como pairas e apenas com a função do trabalho produtivo. Essa herança escravocrata é muito forte na vida social brasileira. das fortes heranças escravocratas que nós temos hoje, as mais presentes são a violência contra os pobres, a violência do Estado, principalmente através das polícias, contra as populações vulneráveis, populações de favelas, populações excluídas. A enorme presença de um machismo, de um sexismo, de uma violência contra as mulheres, os homens se sentem donos, proprietários, privados das mulheres. Também, resultado dessa herança escravocrata, a nossa enorme homofobia, nossa enorme intolerância com a diversidade sexual, as orientações sexuais, as escolhas sexuais. E isso impõe uma sociedade extremamente autoritária com os que pensam diferente, os que agem diferente e os que se comportam diferente. Então, a nossa desigualdade, antes de tudo, é uma desigualdade cultural, é uma desigualdade racial. E isso originou uma sociedade profundamente desigual do ponto de vista econômico, do ponto de vista político. No século XVI, desculpa, no século XVII, XVIII, XIX, que é o século da colônia do Império, nós tivemos praticamente a ausência de democracia, de direitos, de escola, de saúde, em que os escravos eram tratados como coisa, como objeto, como mercadoria. Só no século XX, com a República, nós tivemos o início de um processo de acesso, de democratização aos direitos. No caso da educação, a partir dos anos 30, apenas com o Setúlio Vargas, nós tivemos acesso aos direitos à educação, através do Manifesto dos Pioneiros, do movimento da escola nova, do início da luta pela escola pública. Até os anos 30, no Brasil, não havia escola pública, os pobres não iam para a escola, os escravos não eram considerados sujeitos de direitos. Os ex-escravos, que a maioria vão ser pobres, vão morar nas favelas, vão morar nos guetos, vão ser excluídos dos direitos sociais. A legislação trabalhista no Brasil só veio nos anos 30, depois de mais de 30 anos de greves, de lutas, de enfrentamentos dos operários, dos trabalhadores, contra os patrões, os ex-senhores escravos, que viraram senhores de indústria, senhores de capital. Só a partir dos anos 40, a gente vai ter na prática, no Brasil, direito a sindicato, direito à organização política dos trabalhadores, direito a leis trabalhistas. A CLT só veio no Brasil em 1937. Nós temos um país, durante esses 100 anos de república, uma enorme presença de períodos autoritários, de períodos sem democracia, de castração de liberdades, castração de direitos. Nós tivemos três ditaduras no século XX no Brasil, no período Vargas, no período depois do golpe militar de 1964, outra longa ditadura até os anos 80. No início dos anos 80, houve a redemocratização, então, um processo de uma democracia ainda inacabada, de uma democracia não consolidada. Nós somos um país profundamente desigual, nós temos hoje um dos dez maiores PIBs do mundo, produto interno bruto do mundo, mas nós temos uma desigualdade social que nos compara a pobreza, a miséria, a exclusão social nos compara a países africanos, a países da periferia do mundo capitalista. Então, nós temos um PIB de primeiro mundo, temos uma renda, uma qualidade de vida de terceiro mundo, ou diríamos assim, de país de periferia. Então, esta é a marca social, a marca histórica, a herança que nós temos no Brasil de um país profundamente desigual. Ontem, por exemplo, em Recife, o caso daquela menina de 10 anos, que foi estuprada pelo tio e buscou o direito na justiça ao aborto. A violência que se fez simbolicamente contra ela, contra a situação das pessoas que são vulneráveis, que são violentadas, demonstra o grau de intolerância, o grau de estupidez que essa herança escravocrata, essa herança perversa, de desigualdade, de violência, tem contra os pobres. Por fim, na educação, nós temos um processo longo de negação de direitos. Resta dizer que só no século XX, com a República, nós tivemos o início de um processo de escola pública de acesso aos pobres à educação. Direito à educação mesmo no Brasil é coisa dos anos 80, de 1988, com a Constituinte, depois de uma longa ditadura de 25 anos, depois de um longo período de negação de direitos, porque, na verdade, muitas vezes, na história brasileira, no período Vargas ou pós-Vargas, se dizia que o Estado tinha obrigação com a educação, o Estado tinha obrigação com a escola pública, mas, na verdade, não se dizia qual seria o financiamento, qual seria a fonte de financiamento, como seria esse processo na prática. Os sindicatos, os movimentos sociais, sempre lutaram pelo direito à educação no sentido do financiamento obrigatório pelo Estado. E o Estado, o direito à educação, só veio nos anos 80, final dos anos 80, com o processo de redemocratização. Na Constituição de 1988, nós tivemos inserido na legislação brasileira, na Constituição Federal, o direito público subjetivo à educação, a obrigatoriedade do Estado com o financiamento da educação, a criação de um fundo público que financiasse a educação básica, do ponto de vista de toda a infraestrutura, de todas as condições de trabalho, de todas as condições materiais da escola funcionar, plenamente aberta a todas as pessoas que tivessem acesso à educação. E isso foi a criação do Fundef, que foi criado em 1996. Depois, em 1997, 1998, inicia esse processo de validade da nova legislação da LDB, LDB, diretrizes e bases, que veio vigorar a partir da... como uma exigência, uma imposição da Constituição brasileira de 1988, a criação de uma nova LDB e de um fundo público que financiasse a educação básica nessa integralidade. O Fundef não é um fundo que pegou toda a educação básica, ele pegou apenas o ensino fundamental. Depois, em 2010, esse Fundef, ele é para o Fundeb, o Fundeb, então, passou a atender toda a escola básica, desde a creche, a educação infantil, a educação fundamental, o ensino médio. Então, nós podemos dizer que só a partir de 2010, 100 anos depois da abolição da escravatura, 100 anos depois da República, que nós tivemos um fundo, um direito à educação ampliado. Em 2014, nós tivemos a criação do Plano Nacional de Educação, que estabeleceu um plano de 20 metas para universalizar a educação básica, a educação pública, para toda a população brasileira. Então, a educação no Brasil sempre foi meritocrática, uma pequena minoria, desde o início do processo histórico brasileiro, tiveram acesso à escola, à educação, plenamente, integralmente. E nós entendemos que só o Estado, as políticas públicas, é que garante o acesso à permanência, à educação, através do financiamento, através de fundos públicos, que possam garantir salários, direitos, livro didático, merenda, transporte, funcionamento da escola em toda a sua integralidade. E isso, o Fundeb, que agora recentemente está em debate, vai ser renovado, trouxe como garantia. Bom, grosso modo é isso. Nós somos um país com uma profunda desigualdade econômica, uma pequena minoria de ricos, 6% da população domina quase 70% do PIB, significa que do bolo que é construído com o trabalho do povo brasileiro, esse bolo, 70% dele vai para o prato, ou para a mesa, de apenas 6% da população, e a grande maioria, vamos dizer assim, 70% da população, fica com menos de 10% desse bolo, dessa fatia do bolo. Então, um bolo produzido pelo trabalho coletivo, produzido pelos trabalhadores, mas é um bolo distribuído de maneira desigual. Os ricos ficam com a maioria do bolo, com a maioria da riqueza, não é à toa que os ricos controlam o Estado, controlam o governo, controlam o processo político, porque dali é que define os orçamentos, define os fundos, define as orientações, as diretrizes políticas, e a grande maioria da população fica com a migalha do bolo, a sobra do bolo. Essa desigualdade econômica desdobra também de uma profunda desigualdade social. Nós temos no Brasil uma precarização muito grande do trabalho, uma terceirização do trabalho muito grande, cada dia mais aumenta a precarização, hoje nós temos uma população de trabalho precário que pega 60% da força de trabalho no Brasil, então significa que é um país profundamente desigual do ponto de vista social. Do ponto de vista cultural, evidentemente, o acesso a livro, acesso a cinema, acesso a conhecimento, acesso a ciência, acesso a cultura, também é negado à maioria da população que vive nos guetos, que vive nas periferias, que sobrevivem dessas próprias formas precárias de produção da vida, de produção da existência, de sobrevivência material. Essa desigualdade econômica, social e política, só pode ser alterada com políticas públicas. Portanto, disputar o Estado, disputar o orçamento público, disputar as diretrizes das políticas sociais, que é fundamental para os movimentos sociais, para as populações pobres, para os trabalhadores, para os sindicatos, para as prefeituras. no Brasil nós temos uma desigualdade tributária muito grande, porque a União fica com a maioria do bolo da tributação, dos impostos, as prefeituras ficam com as migalhas, com as sobras, e as prefeituras é quem cuida da ponta, cuida da educação, da saúde, da assistência, do emprego, da moradia, das condições de vida básicas da população. Então, essa desigualdade repercute na educação, repercute nas políticas sociais, repercute nas políticas públicas, e a nossa luta é permanentemente superar, mitigar essa desigualdade. Agora, com a pandemia do coronavírus, nós tivemos ainda aprofundamento dessa desigualdade. Os pobres foram mais afetados pela pandemia, pelo vírus, porque vivem em condições sem saneamento, não tem condição de isolamento social, as pessoas moram em 7, 8, 9, 10 pessoas numa casa, como é que vai fazer esse isolamento? Como é que vai usar máscara, se tem que trabalhar todos os dias, se tem que ir para a rua, se tem que ganhar vida, se tem que ganhar o pão de cada dia, sobreviver um dia para garantir o outro? Como é que vai garantir a possibilidade de sobrevivência se não tem política de emprego, se não tem política de geração de renda, se você não tem uma política de industrialização, uma política de inclusão social que tem que partir do Estado, que tem que partir dos governos para garantir o acesso às populações mais vulneráveis? E essa desigualdade social, a gente enfrenta e tem feito, algumas políticas no Brasil foram feitas nos últimos anos, como o Bolsa Família, programas de renda mínima, os programas de distribuição de renda são fundamentais, porque eles trazem acesso à educação, trazem acesso à saúde, trazem acesso à permanência na escola. O Bolsa Família, por exemplo, é um programa que fazia com que as famílias garantissem seus filhos na escola, como contrapartida do Bolsa Família, a presença na escola e a vacinação, a carteira de vacina, de saúde indígena. Então, este é um quadro do Brasil, nós estamos hoje em uma situação muito mais dramática, uma grande população vulnerável, uma grande população empobrecida, a precarização tende a aumentar nos próximos meses, o desemprego tende a se aprofundar, porque houve demissões, houve quem era rico no Brasil ficou mais rico com a pandemia, quem era, quem concentrava a renda, acumulava capital, detinha dinheiro, continua tendo mais dinheiro, mais capital e mais poder, e os pobres vão sofrer as consequências desse processo. Do outro modo, é isso como ponto de partida para a gente começar a fazer a discussão, a fazer o debate. É isso. Obrigado. Da minha parte, eu terminei. Obrigado. 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 Não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo. Ah, agora estou me ouvindo? Agora estou ouvindo. Ah, sim. Perdão. Deixa eu voltar. A gente sabe que a gente tem muito, esse nosso problema aí de desigualdade, ele é histórico e social. Então, as políticas públicas, aí, no caso, de acordo com a história, elas não têm contribuído muito para que essa desigualdade social, ela seja extinta. Muito pelo contrário. Em alguns casos, ela é até acentuada. por algumas políticas, assim, que não trazem certos benefícios diretamente para nós. Então, o município de Nilópolis, como nós falamos mais cedo, criou o curso preparatório municipal com o objetivo de tentar aí mitigar um pouco desses resultados, dessas desigualdades, dando mais oportunidades, ampliando o capital cultural das crianças. E nós trouxemos também para essa conversa dois professores que eles atuam diretamente com essas crianças, com esses meninos, aos sábados, nos cursos lá. O professor Sérgio e o professor Wagner Saboia. O professor Sérgio vai ter uma palavrinha, só que antes eu vou colocar um relato de experiência de uma estrelinha dessa, que foi a praia e que os nossos professores conseguiram lançá-la de volta para o mar. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse relato. Meu nome é Márcia. Hoje eu estou aqui para passar um relato para vocês da importância do CPM em nossas vidas. Eu falo nossas vidas porque ela mudou totalmente a minha vida. Então agora eu vou passar para vocês a maior alegria da nossa vida que ela soube aproveitar cada sábado no curso no CPM. Cada aula foi um aprendizado. Cada momento que passou com amadurecimento, sabedoria e responsabilidade. fez uma mudança na vida não só dela, mas todos aqueles também que conseguiram fazer uma prova e passar para uma escola federal porque nós sabemos a importância que é ver nossos filhos encaminhados, ver um mundo totalmente diferente. Porque através desse curso a Ana Clara teve várias oportunidades de fazer uma prova com mais segurança, mais responsabilidade e bem certa daquilo que ela queria. A gratidão é muito grande, um orgulho imenso. Vocês não têm noção do que é. É um orgulho. Quando ela ia pegar um ônibus e os motoristas olhando o jaleco, poxa, federal, no local que nós moramos, é muito gratificante. Eu tenho o orgulho de falar. Minha filha fez um curso preparatório no município de Nilópolis com a ajuda dos profissionais e de todos aqueles envolvidos num projeto maravilhoso. Fez uma grande mudança na vida dela. São escolas federais, agora ela está na IFRJ, passou também para o Pedro II. E esse curso proporcionou isso à minha filha. Muito triste a gente fica com essa pandemia. Atrapalhou tudo. Mas vai melhorar, vai passar e nós vamos dar continuidade. Obrigada a todos. Muito agradecida. Ainda tenho uma neta e quero que ela faça também o mesmo curso. Obrigada. Olá a todos. Meu nome é Ana Clara Barcelos e no ano Letivo de 2019 fui aluna do curso preparatório municipal de Nilópolis. Aqui, através desse texto que lerei agora, eu digo qual foi a importância do curso preparatório municipal na minha vida. Bom, já me apresentei, meu nome é Ana Clara Barcelos e, através deste curso, me tornei mais responsável, assídua e sonhadora. Ali, tive a oportunidade de ver meus sonhos se realizarem, sempre com planos para meu futuro, com o auxílio dos profissionais que sempre nos motivaram a buscar nossos sonhos e sempre se mostrando presente para qualquer... O professor está debulhando em lágrimas aqui, o sabor é o seu do santo. de provas em sala de aula me ajudaram a diminuir minha ansiedade e nervosismo. Lá, pude fazer novos amigos que tinham pensamentos objetivos semelhantes ao meu. Deixo aqui meu agradecimento pelo tempo destinado aos alunos, pela paciência, o carinho, a preço e dedicação. Pelos conhecimentos compartilhados e ensinamentos que levarei para a vida toda. Do fundo do meu coração, vejo mais sinceras obrigada a todos. Que palavras usar agora? Nós nos sentimos muito emocionados, desculpa até as pessoas, desculpa professor Helder, mas é algo que nos motiva a cada dia. Tem uma história que eu gosto bastante, que eu até citei ela ainda pouco, de que a gente realmente não consegue salvar todo mundo. A gente tenta. Bom seria se a gente conseguisse ampliar esse capital de todos. Mas a gente tem certeza de que aquele que a gente conseguiu voltar a gente fez diferença na vida dele. E agora com a palavra se conseguir, o professor Sérgio, que é um dos integrantes lá da... Ele participa ativamente. Ele e o professor Sabóia desse projeto. Professor Sérgio. Tem que respirar antes de falar, porque realmente é muito emocionante. Meu nome é Sérgio Batista. Eu leciono português no José de Alessandro, também conhecido como Escola da Mangueira. E aos sábados eu leciono também português em redação lá no curso preparatório municipal. estar aqui é um motivo de muito orgulho. É uma honra para mim falar de um projeto que deu certo, que vai dar certo e continuará dando certo. Então, a nossa conversa hoje será o projeto CPM, curso preparatório municipal com uma política de inclusão em Neuópolis. A realidade dos nossos alunos é bem clara. Todos sabem. Moradores da Baixada Fluminense, negros, maioria negra, pobres, muitos em grande vulnerabilidade social, sem o apoio da família, não por falta dela, porque ela também está vulnerável, muitas vezes em condições impostas, sem oportunidade para fornecer para si e para esses alunos. E muitas são invisíveis, muitas vivem de migalhas sociais e só aparecem nas estatísticas do poder público quando ocorre um crime ou uma violência. Bauman, Zygmunt Bauman, em seu livro Vida Líquida, nos diz que somente os impetuosos e os prontos para tentar desafiar as probabilidades contrárias se arriscam a enfrentar a sorte dos excluídos e dos rejeitados. Somente os fortes conseguem enfrentar isso. e como uma barreira de proteção, como uma política de inclusão para esses alunos que vão ser empurrados por um abismo, é que surge o CPM, o curso preparatório municipal. A ideia é oportunizar para esses alunos dar chances a esses meninos, essas meninas cheios de vontade, mas não têm oportunidades de crescerem, de prepararem-se para ingressarem numa escola do ensino médio de qualidade, o CEPET, o FAETEC, o FUTO SECURDO, o IFRJ, como bem disse a Ana, entre outros. E todos nós sabemos que essas escolas tendem a receber alunos mais elitizados, alunos que foram para os cursos preparatórios caros, distantes da nossa realidade, inacessíveis ao nosso público. E, em função disso, dentro desse quadro de dificuldades desse nosso aluno, é que surge, em 2019, no passado, o curso preparatório municipal. Com as seguintes ações, observe como que foi bem cuidado. Reunida, reunida uma equipe, essa equipe escolheu professores da rede, professores próximos, convidou esses professores para desenvolverem um currículo específico para o preparatório. Depois, divulga o projeto para todas as escolas, principalmente no nono ano, para que esses alunos pudessem saber o que está acontecendo e fazerem, participarem desse projeto. Feito isso, ela realiza um processo seletivo onde nós temos mais de 200 inscrições, mais de 200 alunos interessados, que são 160 vagas. Também escolhe uma escola centralizada, uma escola em um local comum, que foi Jorge Jarjus, e a prepara para receber esses alunos, deixa a estrutura toda pronta. Ela fornece o passe estudantil para todos os alunos matriculados, de forma a não onerar, de forma a não sobrecarregar mais ainda essa família que está desassistida financeiramente. fornece alimentação. As aulas são os sábados, elas começam às 8 da manhã e vão até às 10. Temos um intervalo, esse aluno desce, se alimenta, 10 e 15, retorna para a aula e vai até meio-dia. A semente também fornece, gente, todo o material didático, apostila, lápis, borracha, caneta e ainda pede para os alunos irem com um uniforme branco para padronizar. A aula, a coordenação do curso acompanha o desenvolvimento do aluno se ele falta, se ele não tem um bom rendimento, é uma conversa, chama esse aluno, acolhe, traz ele para si, para nós, para sabermos o que está acontecendo. Vamos para o pará-lo. A aula inaugural foi o MSRJ, o auditório do MSRJ, onde nós reunimos todos os alunos, os pais, os responsáveis e lá nós, os professores, nos apresentamos, cada um falou da sua vivência, cada um falou das suas expectativas, cada um falou o que espera para uma plateia de pais e responsáveis. Terminada a aula inaugural, esse grupo de pais e responsáveis e alunos foi convidado a visitar dependências, esse grupo conversou com alunos que estavam estudando, conversou com professores e para ter uma segurança, um conhecimento diferenciado. durante o ano letivo, nós fazemos vários simulados utilizando as provas dessas instituições para preparar um grau de dificuldade maior ou menor, mas todos eles fazem. Uma coisa muito importante que acontece lá, cada aluno é chamado pelo nome, nós fazemos uma chamada para deixá-los sempre próximos de nós. À medida que as inscrições vão aparecendo, as datas de inscrição de limites são colocadas num painel, num mural, o aluno sabe o que está acontecendo e nós pedimos que, feita a inscrição, que ele leve uma conta para que nós possamos saber para onde foi, para onde estão sendo direcionados. São alunos que, além das escolas de ensino médio, alguns querem ser militar e ele também oportuniza para isso. E a CEMED, no dia da prova desses alunos, ela disponibiliza ônibus escolar e esse ônibus vá para o profissional da educação, leva o aluno para a instituição que ele quer fazer a prova, retorna. Isso, gente, são ações que deixam os nossos alunos bem próximos, bem próximos. E o resultado disso? Acolhimento. Alunos querendo estudar, alunos que chegam no sábado às oito da manhã e vão até meio-dia sempre ávidos pelo conhecimento. E o resultado disso? Uma baixa evasão escolar, muitos alunos que não conseguiram, querem, pediram para voltar para fazer mais um ano de CPMN, a autoestima desse aluno aumentou, o sentimento de acolhido foi muito interessante porque eles estavam gostando, gostaram de ficar lá e eles perceberam o quanto houve de dedicação, de profissionalismo, de tudo isso para proporcionar o conhecimento deles, para que eles alcançassem os seus sonhos. Os sonhos deles são nossos sonhos, o sucesso deles é o nosso sucesso. para tentarem a ideia do preparatório é fazê-los mudar a realidade deles, da família e de onde eles estão inseridos. Mudar para crescer. E nós, quanto professores, sempre falamos para eles de disciplina, estudar com disciplina, estudar com a sua, porque o conhecimento é que vai transformar essa realidade. e o preparatório tinha, ele tinha não, tem essa proposta. E uma coisa interessante, ano passado, o CPM extrapoou os muros da escola e chegou na mídia e mostrou os nossos resultados em algumas entrevistas com os professores sobre a importância de se estudar. e assim, com muita dedicação, com muito carinho, com muito profissionalismo, é que nós absorvemos, que nós abraçamos essa ideia, porque esses alunos são nossos e nossos alunos nós não deixamos de lado. Nossos alunos são da FQ, são os nós, nós é que está dizendo, nós é que a gente está sendo empurrados para o abismo, mas o abismo não é o lugar deles e nem será, porque nós, no CPM, vamos tentar e fazer com que essa realidade mude. Essas políticas, essa política de inclusão dá um resultado muito interessante. Essa política de inclusão está exatamente para preencher esse vazio, preencher esse espaço que ficou e que existe. Neste ano, em função da pandemia, algumas aulas foram remotas, mas no ano que vem nós vamos ampliar a nossa proposta e vamos continuar convidando todos a participarem. Muito obrigado, agora ficaria à disposição de vocês para todas e quaisquer perguntas. Obrigado, Felipe. Nada, ótimas palavras, professor. Queria salientar que se alguém tiver alguma pergunta, tanto para o professor doutor Helder, tanto para os professores aqui presentes, vocês podem deixar nos comentários aí, que no finalzinho nós vamos abrir uns cinco minutinhos para perguntas. E agora, o professor Sabóia, que tem as suas façanhas também nas aulas, é visível nos aulões aí, as aulas bem dinâmicas, bem, e dá para ver também o prestígio não só do Sabóia, do Sérgio, de todos os professores que estão lá. E agora, com a palavra, o professor Wagner Sabóia. Professor, o senhor tem que abrir o áudio. Perfeito, abrir o áudio aqui, Felipe. Boa tarde a todos, estou muito feliz de fazer parte desse debate aqui, estar no meio de pessoas incríveis, que me ensinam, que fazem parte do meu cotidiano. Eu acho que complementando o que já foi dito, eu vou falar dessa parte mais desumana, vamos dizer assim, dentro do CPM, do que ocorria dentro do CPM, como o Sérgio falou ali, começamos ali mais num processo informativo, informando esses alunos, aumentando o leque de possibilidades, orientando a eles todo o universo que tinha em volta deles e que talvez estava desconhecido, porque faltava informação, apesar de toda tecnologia, eles não tinham esse acesso da informação, de curso A, curso B, de proposta A ou de instituição A, B, ou seja, você tem os cursos tais na IFRJ, na Cefet, no Pedro II, no Colégio Militar, enfim, essas informações foram muito, muito importantes no início do CPM, porque abriu o leque, então a gente começou a ver ali os olhos brilharem, né? E muitos queriam até outros tipos de curso, que mais à frente eu falo, mas o universo do CPM, nas suas aulas cotidianas lá nos sábados, foram momentos incríveis, assim, que eu esperava estar tendo esse ano, né, de uma forma presencial, porque 2019, ali do CPM, foi um ano mágico, algo que mexeu comigo, assim, assim, para vocês entenderem o porquê eu me emociono e falo com tanto amor e carinho desse projeto, pessoal, eu sou nascido e criado em Nelópolis, está o áudio aí, eu ouvi alguma mensagem aí dizendo que estava sem áudio, vê se o áudio está aparecendo para todos, Felipe, você me ouve? Ok? Dá para ouvir, prossegue. É que eu li ali, está sem áudio, enfim, para vocês entenderem um pouquinho do amor e do carinho que eu falo do CPM, eu fui aluno da escola, eu sou nascido e criado em Nelópolis, fui aluno da rede pública grande parte da minha vida, praticamente 10 anos da minha vida escolar foi na rede municipal de ensino aqui de Nelópolis, então, eu tenho uma gratidão muito grande e com palavras, motivação e informações, um professor mudou a minha vida, foi o professor Edson Urubatã, junto com alguns outros professores da rede, no caso, a Jerusa, entre outros, mas o Edson Urubatã criou um um leque de informações, me informando diversos cursos do quanto eu era capaz e eu me sentia desacreditado, então, quando eu me vi capaz e tendo possibilidades de chegar a algum lugar e que eu fiz a minha graduação em matemática, a minha licenciatura e me tornei professor, estou professor, eu queria retribuir um pouco disso que a vida me deu, que a educação me deu com os meus alunos, com os nossos alunos, então ali o universo do CPM era um universo tão mágico porque eu estava vendo o professor Molina aí dizer, o Sérgio dizendo também, dos abismos e da desigualdade que há onde um país com um dos maiores PIBs do planeta, um dos dez maiores PIBs do planeta ter uma desigualdade tão grande, uma má distribuição de renda tão gigantesca. Eu acredito que é só através da educação a grande arma para combater essa desigualdade, por mais singela ou não, eu acho de uma grande importância, mas a grande arma que nós temos é a educação. Então, quando a gente chegava dentro daquele universo ali do CPM, os alunos comprometidos, chegando no horário, tivemos casos de feriados prolongados e achávamos que esse sábado não vem ninguém e a gente ter praticamente metade da turma lá, não que não houve ausência, mas teve um comprometimento de muitos e ali o universo foi, sabe, a atmosfera foi criando uma energia tão positiva, uma coisa tão prazerosa de se fazer, um universo tão bom de se trabalhar e de se estudar que entrando ali uma equipe maravilhosa e comprometida. Pessoal, isso foi fundamental. Pessoas comprometidas ali acreditando, não tinha supervisão, não tinha direção, não tinha coordenação, não tinha professor, não tinha merendeira, era todo mundo, parecia um corpo só, era uma unidade. Então, todos estavam, sabe, com o mesmo objetivo, com a mesma intenção de fazer aquilo dar certo, mudar a vida daquelas crianças e foi o que aconteceu. dos 160 alunos, até um pouquinho mais, que fizeram o curso, eu não vou falar nem a nível de inscritos, vou falar a nível do curso por geral, num geral. No final, quando a gente fez os simulados, a gente preparava os simulados, preparava aquela dúvida, as crianças se sentindo incapazes, não, não vou conseguir. em aprovações, a gente teve um percentual, acredito, maior que 40%. Acredito, foi um número, acho que chegando a quase os 50% de aprovação, de aprovação. E de alunos classificados para essas instituições, foi um número, assim, que eu achei mágico e maravilhoso e que deu a veracidade de que isso funciona e quando nós acreditamos, eles fazem um diferencial da vida deles. Porque, na grande verdade, o que nós fizemos ali foi motivar, foi informar, estimular, mas, na verdade, quem passa nessas instituições são os alunos e o mérito é deles que estudaram, acreditaram, formaram essa unidade com a gente. Então, antes de mais nada, dou um beijo para cada um de vocês. Vocês sabem o quanto eu me sinto orgulhoso de vocês. Vocês sabem o quanto vocês me fizeram um ser humano melhor e uma coisa muito grandiosa que acontecia dentro do CTM e que eu achava mágico é que... Eu vou fantasiar um pouco aqui, mas era uma realidade. Talvez a Denise, a Jandira, Débora, Rafael, toda essa galera aí que fez parte lá do CTM, Alain, Renata, Michel. Desculpa, mas eu não podia deixar de falar desses nomes que foi o grande alicerce desse projeto, da igualdade. Não tinha desigualdade. Lá a gente não... Os assuntos eram sempre os mesmos, os focos eram sempre os mesmos, os intervalos eram com os professores e alunos, todos juntos. Então, assim, isso formou ou forjou com que esses alunos viessem a acreditar no potencial deles, porque o que nós fizemos foi fazer com que eles acreditassem no potencial deles e o resultado foi esse. Mais uma coisa que eu queria dizer em relação ao CTM, além dos resultados, é que isso foi além daquele... daquela... Vamos dizer, do complexo ali do Jarju, da unidade da rede aqui do Jarju, o Michael Jarju, ali no centro de Nelópolis, foi além, porque as outras escolas começaram a ter reflexo do CPM, porque o CPM nada mais foi do que um complemento do universo escolar. Então, isso melhorou a qualidade do nosso trabalho. Os alunos que faziam parte, que eram de todos os alunos de todas as escolas da rede, tanto do EJA quanto do ensino regular, todos estavam ali nesse preparatório. Isso interferiu, de certa forma, nas escolas. Houve uma competição sadia entre as instituições. Tipo assim, ah, eu quero que um dos meus alunos passe em uma instituição dessa. Então, ficava até uma guerrinha saudável, que eu achava maravilhoso, que era, o aluno falando de tal do Edir Ribeiro passou para a IEF, o aluno do Marilândia passou para o Cefete, o aluno do Nilo Peçanha passou para o Pedro II. Então, ficava essa atmosfera bacana, sabe, essa coisa muito, muito bacana de se ver. E foi uma realização, assim, pessoal, muito grande para mim, pessoal. Sou professor da rede, tinha esse sonho, tinha essa vontade, fiz parte de projetos parecidos, mas que não chegou a essa realidade que eu pude viver como professor e junto com esses alunos. E parabéns, CEMED, parabéns, equipe, agradeço a cada um de vocês, Jandira, Sheila, Denise, enfim, todos que fizeram parte, Rafael, Renata, Serjão, aprendo demais com você, meu amigo. Professor Helder, eu acredito que esse foi um pouquinho do que a gente pôde fazer para combater essa coisa dessa desigualdade, que é a arma mais simples que a gente tem, que é a educação. E, através dela, a gente pode combater, sim, e mudar a realidade dessa, não só do nosso município, mas, quem sabe, do nosso estado e da nossa nação através da educação para combater essa desigualdade social. Obrigado, Felipe, Sérgio, Débora. Contigo a palavra, Felipe. Obrigado a todos. Está ótimo, gente. Belas palavras, nada melhor do que quem está lá dentro falar sobre e é de emocionar de verdade. A gente agora vai abrir para a pergunta. Tem uma pergunta, eu acredito que os professores vão saber responder. Cadê? Fugiu do comentário. Aqui. Para os professores do curso CPM, como são escolhidos os alunos para frequentar este curso? Eu ou você, Sérgio? Então, vamos. Pode ser você, Bolsa Bóia. Pode ser você. Na verdade, houve um processo seletivo, houve a informação em todas as escolas da rede, a gente passou em todas as escolas da rede com uma equipe informando desse curso, da abertura desse curso preparatório, no qual houve um processo seletivo que tivemos, o Sérgio até deu essa informação que a gente teve na época um pouco mais de 200 inscrições, 230 ou 240 inscritos e 160 vagas para esse curso. E esse ano não seria diferente. Na verdade, esse ano, esse número eu acho que passaria para 240 vagas, mais veio a pandemia, tudo isso, e a gente teve que se adequar a essa nova realidade, mas que em 2021 com certeza voltaremos com a mesma força, a grana e amor que a gente teve em 2019. Isso aí. Isso aí. Perfeito. E agora, quer falar alguma coisa, Sérgio? Eu quero completar o que o Bóia disse em relação ao processo seletivo. o público-alvo foram alunos do nono ano, porque é um preparatório para o ensino médio, eles fizeram, e aí, de novo, mais uma política interessante, e eles fizeram uma prova num sábado às oito da manhã, múltiplas escolhas, desde matemática, e essa prova deu um resultado classificatório. Foi determinado que X alunos poderiam passar em função do que eles apresentaram no resultado. Então, a resposta que eu perguntou foi que essa seleção foi feita para todos os alunos do nono ano de toda a rede. É isso aí. Temos uma... Esse dia também foi emocionante, os pais, a gente estava lá, fui para lá bem cedo, os pais chegando bem cedo, os pais acompanhando os filhos, isso foi bastante interessante também, a participação dos pais no processo. Agora, o professor Helder tem uma... Eu recebi aqui uma perguntinha em boxe, que diz assim, a desigualdade social é histórica, como falou o professor Helder. Aí vem a pergunta, como o educador no cotidiano pode ajudar a mudar essa realidade? A realidade, não se pode negar o debate crítico da realidade social e política brasileira. Aquilo que eu falei, tanto nas aulas de história, como nas aulas de geografia, nas aulas de literatura, nas aulas de ciências da natureza, de matemática, discutir que este é um país desigual, que este é um país injusto, que este é um país que nega direitos, que isso tem origens sociais, econômicas e políticas do nosso processo histórico. Construir a consciência crítica dos alunos, fazer com que os alunos percebam que os direitos não caem no céu, não caem com a chuva, não nascem árvore, mas são produtos das lutas sociais, das lutas organizadas, das mobilizações, às vezes, dos enfrentamentos que se faz contra os governos, os patrões, enfim, os donos dos meios de produção, no caso, os trabalhadores lutar por salários, os professores lutar por direitos, isso é um primeiro ponto fundamental, fazer a luta dentro da sala de aula, quer dizer, o Gramsci, que é um intelectual italiano importante, diz que a sala de aula é um lugar de disputa de consciência, um lugar de disputa de ideias, de disputa de contra-hegemonia. O Filipe falou do Bourdieu, o que é o capital cultural? O capital cultural é a autonomia, é a maneira de pensar, é o modo de agir, é a capacidade de interferir na realidade, é a possibilidade de agir, mas não é um agir individual, egoísta, é um agir coletivo, um agir solidário, um agir junto com os outros. Esse é o primeiro ponto fundamental. Então, a sala de aula é um espaço crítico de reflexão, um espaço crítico de debate, um espaço crítico de contradições. Não tem que ter medo das contradições, a vida é contraditória, o mundo é contraditório. E o processo das contradições sociais e econômicas se reflete na escola, na família, na sociedade, no mundo, na política e tal. Segundo ponto importante que eu acho que tem que ser abordado como educador, eu faço isso nas minhas aulas, é sair de uma atitude contemplativa, de uma atitude pessimista, de uma atitude apenas de olhar as coisas e criticar as coisas, para uma atitude ativa, propositiva, no sentido de agir. E aí significa que na sua comunidade, no seu local de trabalho, na sua escola, na sua relação de amizade, tem que agir coletivamente. Trabalhador tem que estar organizado em sindicato, prefeitura tem que estar mobilizando comunidades para lutar pelos seus direitos. Os educadores têm que estar no seu cotidiano, se organizando para lutar não só pelo seu salário, pelo seu emprego, pelos seus direitos, mas também pelos direitos sociais, pelos direitos coletivos. Como diz Paulo Freire, educação é um ato político, e isso é fundamental. Por fim, tem os pequenos, as pequenas contribuições que é possível dar. Vocês citaram várias. Certamente, muitos desses alunos que passaram pelo curso preparatório hoje são intelectuais, orgânicos, são profissionais importantes, são professores, são educadores. Nós temos exemplos de vários profissionais que hoje são bem inseridos na sociedade, que vieram de prevestibulares comunitários, que vieram do PVNC, que vieram do Educafro, que vieram do curso preparatório. Nós temos hoje vereadores, deputados estaduais, deputados federais. Tem o exemplo, por exemplo, da Marielle Franco, que veio lá da Maré, do CEAGM, da luta popular, da luta da favela, da luta das comunidades pobres. Foi para a PUC, fez um curso de sociologia, virou um intelectual importante para a luta da população negra, dos pobres, das mulheres e tal. Então, formar intelectuais no sentido deles agirem socialmente nos espaços onde estão. E resta saber que na maioria desses pré-vestibulares, desses centros preparatórios, desses cursos, desse movimento popular de educação, a presença dos jovens que estão lá, são jovens pobres, jovens trabalhadores, na maioria são negros, o extrato social brasileiro, na maioria dos excluídos são negros, são pobres, são jovens, na maioria dos excluídos são de 15 a 19 anos, mulheres e homens na idade de trabalhar, que têm que abandonar a escola, que têm que ganhar a vida, que têm que enfrentar o mundo e têm um déficit de direito muito grande que tem que ser superado. Então, assim, grosso modo, o espaço da escola, o espaço da saúde é um espaço crítico, um espaço de cidadania, um espaço de direito, um espaço de mobilização, transformar este aluno em um sujeito, em um cidadão que possa interferir, que possa agir politicamente, socialmente, no espaço em que estiver e agir do ponto de vista cooperativo, muitas cooperativas se organizam a partir dessas lutas, cooperativa de produção, cooperativa de emprego, cooperativa de renda, cooperativa escolar, eu já participei de cooperativa de educação, eu acho que esses são exemplos de mobilizar por direitos de modo concreto para superar a desigualdade e construir políticas públicas. O nosso objetivo é gerar, estimular o intelectualismo orgânico, isso aí é a nossa base. A gente recebeu mais uma pergunta aqui, só que eu não consegui encontrar nos comentários, mas eu vou ler. Diz assim, a pandemia cristalizou mais ainda a desigualdade social, isso pode resultar numa evasão escolar? Sim. O Brasil, o mundo, depois da pandemia, dentro da pandemia, depois da pandemia, será o mundo mais desigual, será o mundo mais desigual. Eu não tenho ilusão que a pandemia tenha trazido ensinamentos, vamos dizer assim, solidários, comunitários, afetivos para a maioria das pessoas. nós vamos ter uma realidade agora econômica daqui para frente de um enorme desemprego, de enorme desemprego. Esse auxílio emergencial ele é, na verdade, uma espécie de guarda-chuva que protege para uma tempestade muito grande, então ele não dá conta de enfrentar o problema da desigualdade. Nós temos que ter políticas estruturantes, de longo prazo, de geração de emprego, de geração de renda, de estímulo na produção nacional, da indústria nacional, da economia nacional, políticas públicas de construção de obras públicas, pontes, estradas, rodovias, escolas, hospitais, e isso gera emprego, isso gera renda, e isso não está na agenda do atual governo federal. A agenda do atual governo federal é retirar direitos, fazer uma reforma tributária que pune mais os pobres e não mexe na riqueza dos ricos, não está em discussão, por exemplo, a taxação das grandes fortunas, não está em discussão a mudança da tabela do imposto de renda, que é extremamente punitiva para os pobres, punitiva para os assalariados, punitiva para a classe média, não está na agenda da reforma tributária, da reforma administrativa, ampliar o Estado, ampliar direitos públicos, ampliar direitos sociais, ao contrário, a agenda que tem sido colocada de retirar mais ainda direitos. No início da pandemia se falava de mais Estado, mais política pública, mais ação social, isso era discurso, porque, na verdade, o que nós tivemos na prática é um processo de exclusão maior ainda. temos exemplos de milhares de jovens trabalhadores que são estudantes de universidade, de ensino médio, que tiveram que agora virar Uber, virar delivery, virar entregador de pizza, virar trabalhador de aplicativo, contratar a bicicleta lá do Banco Itaú e sair entregando pizza durante 50 minutos e depois renovar o empréstimo, um trabalho precaríssimo, condições de trabalho muito injusta, degradante. Aumentou na rua a quantidade de desempregados, a quantidade de pedinte, a quantidade de moradores em espaços públicos, isso é produto da desigualdade social, produto da pandemia. Mas a pandemia evidenciou isso, mas isso já existia. Então, eu sei que o tempo é curto, eu quero dizer o seguinte, eu, do ponto de vista, eu acho que nós temos que agir, né? Vocês aí, Nilópolis, nós como professores, eu sou professor da UERJ, por exemplo, a UERJ está ameaçada de ter o salário cortado, a UERJ está ameaçada de não ter dinheiro para sobreviver, porque o Rio de Janeiro está nesse negócio aí do plano de recuperação fiscal, quer dizer, se não cumprir as metas do governo federal, não tem renovação do plano e tem corte de orçamento, corte de recurso, e isso incide diretamente numa universidade que é pública, que a maioria dos alunos da UERJ são trabalhadores que moram na Baixada Fluminense, que moram na Zona Oeste, que trabalham oito horas por dia, que estudam à noite, são mães, são meninas que saem do trabalho e vêm para a faculdade, então é uma universidade popular, uma universidade muito proletária, uma universidade muito, basicamente, filhos de trabalhadores, então, se você não tiver financiamento público, não tiver mais políticas públicas, mais recursos, isso, o futuro está muito ameaçado. Eu acho que nós vamos ter um ano muito difícil até dezembro, não tem vacina, todas as vacinas que estão em teste, elas só entram em evidência a partir do ano que vem, nós estamos em um ambiente social muito inseguro, temos uma negação, da pandemia, muitas pessoas, inclusive, já assumindo como natural, como normal, a morte, muitos vão morrer, não tem jeito, é assim mesmo, mas, o ano que vem, nada tem garantido que isso vai estar melhor, quem é que garante? Se não tem vacina, o vírus continua circulando, se as pessoas precisam trabalhar, precisam ter renda, precisam sobreviver, os pobres das favelas, nos guetos, vão continuar circulando, e o vírus vai continuar circulando, então, é mais do que nunca ação do Estado, mais do que nunca o Estado brasileiro tinha que ter uma política de renda mínima para toda a população vulnerável, não só para 3, 4 meses e 600 reais, nós fazemos isso nas nossas escolas, vocês estão fazendo aí, nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo esse trabalho social, mas nós não temos orçamento na mão, não temos recurso, o Estado brasileiro tem dinheiro, o Estado brasileiro paga déficit público, o Estado brasileiro paga bancos internacionais, paga o sistema financeiro, a taxa de juros do Brasil vai dar nota do mundo, a renda financeira no Brasil é enorme, a renda líquida do capital, sem nenhum investimento em produção, é enorme no Brasil, é uma das coisas mais injustas do mundo, o Estado tem que taxar mais os ricos no sentido de distribuir a renda, mas o Estado não está aí para isso, olha a vergonha que foi o Rio de Janeiro com essa pandemia, olha a situação do Estado do Rio de Janeiro, do governo do Rio de Janeiro, olha que coisa criminosa que aconteceu com recursos de EPIs, com recursos de respiradores, com recursos de hospitais de campanha, se planejou nove hospitais de campanha, construiu dois, não pagou os médicos, não pagou os enfermeiros, não pagou os profissionais de saúde, muita gente hoje está sem receber, trabalhou três, quatro meses, e não recebeu, não tem garantia, porque foi precarizado, porque inclusive contratos criminosos foram feitos com dinheiro público, quer dizer, o Estado não dá exemplo, a população fica assistindo isso e fala assim, por que eu tenho que me preservar, por que eu tenho que ficar trancado dentro de casa, se o governador, se o prefeito não dá exemplo, então é um quadro de enfrentamento que vamos ter que fazer um debate coletivo, vai ter a eleição municipal agora, vai ter a eleição municipal agora, o que nós vamos discutir nas eleições municipais? Nós vamos discutir o céu, vamos discutir o país normal, vamos discutir festas, réveillon, carnaval, ou vamos discutir emprego, moradia, condição de trabalho, ou vamos discutir acesso, permanência, ou vamos discutir direitos sociais, o que nós vamos discutir nas eleições? Quais são as pautas dos vereadores? Quais são as pautas dos candidatos a prefeito? É o mesmo de sempre? É a mesma ladainha? Só tem hoje... A gente... Desculpa, professor, nós... Sim. Hoje, só tem hoje, tem mais de 100 mil mortos no Brasil, podia ter muito mais, só teve 100 mil mortos porque tem SUS, porque tem sistema público, tem médico, tem enfermeiro, tem hospitais, tem uma política pública, então é para essa a batalha que nós fazemos, e para isso eu vim aqui falar com vocês, não sou pessimista, mas eu sou muito realista em relação dos desafios que nós temos. Sim, sim. Um grande abraço a vocês. Ótimo, belas palavras, professor, nós vivemos num cenário, assim, que, como nós vemos dizendo desde o início, as coisas históricas vêm puxando, muitas vezes, mais para trás do que para frente, e nós temos um, lá na, enquanto Secretaria de Educação, a gente passa isso para os professores, é a questão de reduzir o discurso de impossibilidade, porque mesmo com todas as dificuldades, quando a gente recebe o aluno, o nosso objetivo, aí a gente retorna lá ao início, formar o cara que seja, que ele pense sobre as suas práticas, que ele pense sobre o seu papel social, e em cima disso, ele consiga mudar esse papel social, porque quando ele se compreende, entende o papel dele, ele consegue mudar aquela realidade dele, e a gente está aqui com esses, esses e muitos outros projetos, dando a ele alguns subsídios, dando algumas cartas, algumas orientações, o que o professor acabou de, o que o professor Wagner chegou a comentar, que muitos deles, às vezes, não tem nenhum conhecimento do que seja, do que seja uma escola pública, um instituto federal, uma faculdade pública, então, nós estamos aqui para poder direcionar o caminho, dar o embasamento, e tentar que essa estrelinha do mar, ela não seque na praia, e infelizmente, a nossa conversa está muito boa, está muito afinada, mas nós temos que ir para as considerações finais, eu vou dar a palavra a cada um, para ter, assim, os dois minutinhos de um agradecimento, primeiro o professor Wagner, depois o professor Sérgio, e por último, não menos importante, o professor Helder Molina. Professor Wagner. Agradeço aí pela oportunidade, obrigado por me convidarem, obrigado a Sérgio, obrigado a vocês que fizeram parte desse debate, professor Helder, brilhante, professor Felipe, professor Sérgio, você aí é meu amigo, obrigado, meu irmão, obrigado por fazer parte dessa jornada aí comigo, a nossa intérprete. Pessoal, eu queria só deixar um recado, assim como o professor Helder falou, a lacuna vai ficar gigante, e é o momento de juntarmos força, para tentar reerguir essa lacuna que vai ficar, porque o trabalho é muito grande, professor, são muitas dificuldades que passaremos, mas eu acredito tudo com bastante otimismo, então, bico no coração, professores, obrigado por nos assistirem, Deus abençoe, obrigado, Felipe. Professor Sérgio. Eu quero agradecer a todos, eu quero agradecer o convite a participar dessa área, desse debate, ouvir quem sabe é um prazer, é um deleite, e ouvir o professor Helder é uma viagem, eu ficaria aqui até amanhã de manhã, professor, ouvindo as suas considerações, ouvindo as suas posturas, mas eu quero fazer um agradecimento especial, eu quero agradecer aos meus alunos, eu quero agradecer a minha rapaziada do CPM, a minha rapaziada da Rede, lá do José, porque são vocês que me motivam, vê-los estar com vocês, vê-los resultados, é que me fazem uma pessoa mais feliz, mais completa, então, muito obrigado para todos vocês, meus alunos, minhas alunas, e até aqueles que não são, e que virão a ser, muito obrigado pela presença de vocês na minha vida, muito obrigado. professor Molina. Bem, queridos, pouco tempo, o professor fala muito, os alunos dizem que nós somos os profissionais da palavra, o nosso instrumento de corte é a língua, então, a gente trabalha muito com a palavra, eu agradeço a oportunidade, só queria pedir desculpas, porque no início eu tive que mudar de computador, o meu computador deu, travou geral, e eu tive que largar o computador do lado, tive que arrumar outro, minha filha estava tendo aula, minha filha está fazendo preparatório para o Enem, está nesse ritmo final aí, dessa loucura do Enem em janeiro, isso é uma punição aos alunos, uma punição aos jovens, mas, enfim, e aí eu tive que tomar o computador dela emprestado, Vitória, tem uma atividade aqui que eu não posso ficar de fora, senão os caras vão me cortar o pescoço, e agora eu agradeço aí, Débora, eu só queria dizer que eu fui morador de Nilópolis, eu morei na Mirandela, no final dos anos 80, na verdade eu não sou do Rio de Janeiro, eu vim do Nordeste, aí eu fui morar em Nilópolis, morei aí perto da estação do trem, na Mirandela, agora eu moro no Rio há muitos anos, estou no Rio há mais de 20 anos, mas conheço bem Nilópolis, conheço a prefeitura aí, e o trabalho de vocês, parabéns, eu trabalho com a educação popular também, trabalho com a educação de jovens e adultos, fica aí um convite, uma provocação a vocês, vocês têm meu contato com Débora, se quiser chamar para uma palestra, para um debate, para uma atividade com os alunos, eu vou com o maior prazer, com certeza o Marcel já está convidado, sinta-se convidado, só para pagar a passagem do trem, porque, paga a passagem do trem, eu desço em Nilópolis, e tranquilo, e vou com o maior prazer, eu já trabalhei com o PVNC, com o Educafro, com o Fórum de Educadores Populares, trabalho com o SEASM, pessoal da Maré, conheça aquele trabalho político lá, que eles fazem, é muito importante, produzir muitos frutos, tem duas deputadas estaduais, que são fruto dessas lutas sociais, da juventude negra, das mulheres e tal, então, se chamar, eu vou, agora com a pandemia, não tem condições, o negócio é ficar dentro de casa, e se proteger, mas depois o tempo vai melhorar, eu vou com o maior prazer, e é isso, e eu acho que vocês fazem um trabalho fundamental, além da questão do empoderamento, da subjetividade que vocês dão aos jovens, aos meninos e meninas, às pessoas que estão numa idade difícil da vida, vocês têm que dar esperança, têm que dar esperança do verbo esperançar, esperança não é uma coisa que a gente senta na cadeira e fica esperando, esperança é uma motivação que põe a gente para caminhar, que põe a gente para buscar, que põe a gente para lutar, eu sempre digo que só a luta muda a vida, sem luta, a vida é difícil, e com, quer dizer, com luta, às vezes a vida é difícil, e sem luta, a vida é muito mais, então, é lutar, buscar, mobilizar, e não ter, nunca perder a fé na vida, obrigado, um abraço para vocês. Nada, nós é que agradecemos, professor, em nome de toda a Secretaria de Educação, em nome da secretária, em nome do prefeito, também nós agradecemos a presença do senhor, agradecemos também a todos os educadores que estão aí, nos assistindo, que deram sua contribuição, que tiveram ali, essa, que estiveram, que estiveram, estão e estarão conosco na luta, porque é aquela máxima que eu acredito que o professor Helder entende muito bem, se cai do céu, é chuva, o resto é luta. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos, e um forte abraço, em nome da Prefeitura Municipal de Milópolis, e não esqueçam, a você também que está assistindo, amanhã, às 10 horas, nós temos mais uma palestra, com o professor Moacir Gadotti, anota aí na agenda, ativa o sininho, se inscreve no nosso, muito bom, não é, professor? Muito bom. Moacir Gadotti amanhã, com certeza, só fera, a gente só tem fera. Você sabia que Moacir Gadotti foi, teve uma relação íntima, muito profunda, há anos, com o Paulo Freire, não é? Sim, sim, é assim, isso. Paulo Freire, criou um instituto para manter a obra do Paulo Freire. Muito bem, então amanhã vai chover, Paulo Freire aqui, Pedagogia do Amor, então assim, estamos no lugar correto. Mais uma vez. Pedagogia do Amor e do Oprimido, viu? Isso, isso aí, vamos desoprimir as pessoas. Muito obrigado, professor, muito obrigado a nossa intérprete, que está ali já conosco desde o início, Ana Flávia, muito obrigado, e não esqueçam, amanhã às 10 nós temos mais um encontro marcado, tá ok? Uma ótima tarde a todos e até a próxima. Tchau, tchau, galera.